Olá telespectador da Vale TV, canal com atores da NET, está começando mais um Conexão Política aqui na Vale TV. O nosso programa que está entrevistando todos os candidatos, a proposição de todos os candidatos da cidade de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e também Sapiranga, serem sabatinados neste programa o Conexão Política. Por sinal, nós teremos debates aqui na nossa Vale TV. Dia 5 de setembro, temos o debate com os candidatos do município de Campo Bom, 5 de setembro, às 9h30 da noite. Nesse mesmo horário, no dia 12 de setembro, candidatos à Prefeitura de Estância Velha. 12 de setembro, 9h30 da noite, Prefeitura de Estância Velha, os candidatos irão debater aqui na Vale TV. No dia 22 de setembro, também às 9h30 da noite, candidatos à vice-prefeito da cidade de Novo Hamburgo irão debater aqui na Vale TV. No dia 29 de setembro, os candidatos à prefeito da capital nacional do calçado também irão debater aqui no canal com atores da NET. Acompanhe a nossa programação também pelo site valetvplay.com. valetvplay.com é o site da Vale TV. Baixe o aplicativo da Vale TV, sistema Android para o seu aparelho eletrônico. Tenho o imenso prazer de receber hoje a candidata da coligação Coragem para Mudar, de Estância Velha, candidata do PMDB, Ivete Grade. Candidata, obrigado por estar aqui no Conexão Política. Eu que agradeço, Zé. Muito obrigada pelo convite. E uma boa tarde aos telespectadores também. Candidata, quem é Ivete Grade? Bom, Ivete Grade é uma mulher de 49 anos, casada, três filhos, um neto, né? Formação em gestão pública, cursando pós-graduação em gerência de cidades. E o início da minha carreira profissional começou com 14 anos, Zé, numa fábrica de calçados onde eu passava cola. Esse foi meu início de carreira profissional. Essa é a Ivete Grade. Por que você candidata a prefeita da Capital Nacional do Couro? Porque eu entendo que precisamos, diante de toda a realidade nacional, os municípios, nós, municípios pequenos, podemos dar o exemplo. O exemplo de coragem. Porque precisamos sim, como o nosso slogan diz, coragem para mudar. Mudar o que precisa ser mudado, melhorar o que já temos e ousar, buscando novos projetos para auxiliar a nossa comunidade através de políticas públicas voltadas realmente à nossa gente que tanto necessita. A senhora sendo eleita, antes de falar um pouco da saúde, qual o primeiro ato que a senhora pensa sendo eleita como prefeita à distância velha? Primeira ação? Antes da saúde? Sim. Ou pode ser na saúde. Qual a primeira ação que a senhora vai fazer? O primeiro ato da saúde, onde nós vemos a necessidade, é diminuir as filas nos postos de saúde, ampliando o horário dos pronto-atendimentos, onde nós teremos dois pronto-atendimentos, um no bairro Rincão dos Ilhéus e outro no bairro Centro. E ampliando o horário dos atendimentos, também diminuiremos a fila e as consultas no hospital. O ano passado nós tivemos o hospital Getúlio Vargas com alguns atendimentos sendo suspensos de alguns segmentos da área médica. Isso a senhora pensa em retomar? Como a senhora pensa essa questão do hospital municipal? A questão do hospital, nós em janeiro, eu e o meu vice Luciano, iremos estar juntamente com a participação popular, e juntamente também com os conselhos locais de saúde para, reunidos, buscarmos a solução para a gestão do hospital municipal. O hospital regional está sendo muito debatido por vários prefeitos da nossa região. A senhora é a favor do hospital regional aqui na região do Vale do Sinos? Com certeza. Sou a favor, sim. O porquê? Porque nós precisamos evitar a ida de pessoas para outras cidades maiores, né? Porque por ano, na nossa cidade, vão 35 mil pessoas consultarem Porto Alegre e região. Então, se nós tivermos um hospital regional, onde pudermos trazer essas pessoas mais próximas e não irem tão distante para realizar suas consultas, com certeza, para a comunidade, será um grande ganho. Candidata, antes de falarmos um pouco sobre a segurança, qual o principal problema atual de distância velha? Um ponto que a senhora acha o problema principal do município. Olha, o grande problema hoje de distância velha está sendo a procura de emprego, a questão do desenvolvimento econômico, e é onde nós iremos fomentar com muita garra, buscando empresas e valorizando as empresas que nós já temos na cidade. O nosso governo, Ivete e Luciano, nós iremos trabalhar em três eixos. O desenvolvimento humano, o desenvolvimento econômico e também o desenvolvimento institucional, que é a gestão pública de fato. Precisamos ter uma gestão pública real e verdadeira. E precisamos também ter um plano estratégico de governo real e possível de se cumprir, não enganando a comunidade, porque nós não vamos pregar mentiras para o povo. A senhora falou em geração de emprego. Vamos antecipar um pouco, então, esse bate-papo nosso. O Parque Industrial Tecnológico está lá, em Estância Velha. Sim. Qual a ideia da senhora em preencher aquele espaço com várias tecnologias, vários ramos, segmentos do comércio, da indústria? Como a senhora pensa sobre o Parque Tecnológico? No primeiro momento, nós atraindo empresas de que forma? Nós temos a maior logística da região, onde temos saída para o Vale do Paranhama, para a Serra, para o Vale dos Sinos. Então, a nossa cidade está muito bem localizada na questão de logística para atrair empresas. E assumindo, em janeiro, eu e o Luciano, nós já temos cinco empresas que se instalarão no Distrito Industrial. É importante grandes empresas para geração de empregos ou pequenas e microempresas? Ou ambas, né? Os grandes e também pequenas e microempresas? Eu creio que ambas. Por quê? Porque Estância Velha, todos nós conhecemos, eu sou nascida em Estância Velha e posso dizer, e também, né? Que Estância Velha foi a capital nacional do couro, onde existiam muitos curtumes e a economia era baseada no couro. Hoje, a nossa economia é diversificada. Nós temos vários setores dentro de empresas ali que precisam ser valorizados. É uma vantagem, então? É uma vantagem para o nosso município. A cidade de Estância Velha precisou passar por uma resiliência, de se adequar, se adaptar e buscar novas opções de diversificação da questão de empresas e também de comércio. Segurança. Falou um pouco da segurança do município. A guarda municipal ganhou um novo espaço bem próximo à BR, né? Isso. O que a senhora pensa da guarda do município, a questão da segurança na cidade? A guarda municipal está muito bem localizada. Agora, com essa nova lei, ela tem o poder de polícia. É uma guarda muito ativa, onde participa ativamente com os demais segmentos, que é a Brigada Militar e Polícia Civil. Então, quando eles realizam alguma atividade conjunta, existe essa união e a gente quer fomentar mais, quer que essa união seja muito mais forte a partir do ano que vem, juntamente com a defesa civil, bombeiros. A questão da segurança, né? Você falou a questão da segurança. Eu vou só lhe passar uma informação, que o nosso plano estratégico de governo, ele foi montado justamente através de ouvidorias em todos os bairros da nossa cidade. E os anseios da comunidade foram estudados por mim e pelo Luciano, juntamente com técnicos de cada setor. E a segurança foi um dos itens, assim, que foi muito solicitado. Através desse plano de governo enxuto, um plano de governo sério, nós iremos trabalhar o projeto, o projeto Ilumina. Esse projeto, ele irá iluminar as praças, as ruas, onde não existe iluminação, né? Afastando ali a questão do vandalismo, inibindo a questão do vandalismo. Porque, o exemplo de minha filha, né? Eu tenho uma filha de 20 anos e eu digo, filha, não anda por tal rua que é escura. Então nós precisamos pensar na segurança desde a iluminação. Porque no momento que pensamos dessa forma, já estamos inibindo o vandalismo na nossa cidade. Também temos a questão das câmeras de segurança. Queremos ampliar as câmeras de segurança para que a nossa comunidade tenha, se sinta melhor e se sinta mais seguro com as câmeras de segurança. Nós temos também, no nosso plano, o auxílio moradia para a Brigada Militar. Para que o brigadiano esteja motivado a trabalhar e ficar na nossa cidade. Hoje nós temos o auxílio moradia, um valor ilusório, né? Nós queremos ampliar também. E também o diálogo, como eu já citei antes, o diálogo do executivo municipal. No qual eu e o Luciano nos comprometemos de exercitar um governo humanista, com diálogo. Conversando com todos os setores de segurança pública. Para que exista realmente esse intercâmbio e esta união. Nós estamos terminando o primeiro bloco com a Ivete Grade, candidata da coligação Coragem para Mudar PMDB-PPS na cidade de Estância Velha. Lembrando que no próximo dia 12 de setembro, 12 de setembro, teremos um debate com todos os candidatos a prefeito da capital nacional do Coro. 12 de setembro, 9h30 da noite, aqui na Vale TV. Eleições Cidadãs é aqui no Canal 14 da NET.